Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os papandos E bora falar da nova grávida do Tutube, tô falando que já tá lotado gente, não tá mais de criança No berçário Tutube, vocês não tão entendendo gente, passada e engomada Então é isso gente, Rai Almeida grávida, todo mundo já sabia o tamanho do bucho dela, tô falando há maior tempão gente Gente, tinha que ir me mandando os reels dela com bucho enorme, dizendo que não, 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 não Mas tá gente, tá grávida, foi confirmado e de novo, aquele choro e tudo mais né Deixando bem claro que algum tempinho atrás ela tinha se separado né O Boa Magia separou, voltou, ela disse que a culpa era dela, porque ela estava com muito ciumento e brigava com o menino à toa E que ele é bom homem, quando disseram que ele vive nas custas dela, ela disse que não O seu marido faz compras de mil reais pra dentro de casa? Pois o dela faz compras de mil reais, aí eu te pergunto, rapaz, o que que hoje em dia é mil reais de compra? Passada e engomada Comprou três sacolas de compra, mil reais Passada e engomada, agora é sério gente, é sério Raia Almeida, mãe de três, mas ela já queria né, ela disse que queria sim ter outro baby, mas não agora gente, não agora Aham, mas não se prevenir, essa menina faz testes toda semana e faz um bom tempo já Né, toda, bateu o mês, tô fazendo teste Teste, 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 passada e engomada Pra mim foi zero surpresa Raia, zero surpresa esse buchinho aí né Gente, uma hora não dá pra esconder mais né Ela dizia que a barriga dela, ela tem um problema né, no útero parece Que incha a barriga e tudo mais Mas, teste era direto, quase todo dia teste, 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 agora Confirmou e tá vindo o terceiro baby, rapaz, pense Mas que venha com saúde né A Rai, até outro dia eu tava bebendo uma cervejinha Querida, não pode, não pode, tem moleque que bebe né, mas os médicos não aconselham não Pois é, tava fazendo uma faxina e saindo a cervejinha Agora vai ter que dar uma paradinha com a cervejinha Ah, entendeu, eu bebi e a criança não morreu É gente, mas bora evitar a faziga né Quando a gente tá nesse período, a criança é em primeiro lugar né gente Depois a gente mata os desejos da 7, não é mesmo? É, porque é papado gente, é papado Então é isso galerinha, mais um bebê no berçário do Tutube que tá lotado Chega gente, chega de criança e de menino Nesse Tutube, passada Brasil O canal dela tava meio flopado né Agora o menino vai voltar a gravar firme e forte né gente Porque elas são assim né Tem que ter menino, senão o canal não vai pra frente mais não Pois é, então agora a Rai vai vir firme e forte no Tutube Passada Brasil, passada Então é isso titiquinhas, o vídeo foi esse Espero que tenham gostado E deixa aqui nos comentários o que vocês acham E se você for nova ou nova, continuem aqui comigo Fiquem com Deus Bye bye e até a próxima E aí